Bem-vindos a mais estas previsões, previsões para 2016, estes apontamentos da Casa de Tarot, em que eu hoje tenho o prazer de ter aqui comigo a Sofia Rito. Ela vai colaborar comigo nestas previsões para Gémeos 2016. E a Sofia é autora de um livro de Tarot, um livro que tem tido uma extraordinária aceitação em termos de um mercado para já português, mas que já está perspectivado por outros mercados, para o mercado inglês e sabe-se lá o que mais. E antes de começarmos com as previsões propriamente, vamos falar um bocadinho sobre o livro da Sofia. Sofia, como é que é esta experiência? Como é que tem sido esta experiência deste livro que lançou? Este livro, felizmente, teve uma grande aceitação logo desde o início. Ele foi lançado em Outubro e neste momento já tem a primeira edição escutada, o que foi muito bom, foi mesmo uma grande estrela, sem dúvida. Eu julgo que os pontos fortes foi a clareza, foi a facilidade com que os arcanos são compreendidos, são as pistas que ele aponta. E neste momento a ideia de uma segunda edição não é só uma cópia da primeira edição, mas é uma versão mais aumentada, onde serão explorados outros caminhos. Caminhos muito também na vertente terapêutica, que julgo que é muito importante perceber cada vez mais os porquês. Porque isso é, sem dúvida, uma forma de nós conseguirmos desbloquear algumas situações da nossa vida. Tem essa vertente terapêutica, entendermos um pouco também do karma, do caminho, da missão de vida, do porquê estarmos com alguém, do porquê aquele obstáculo, e a partir daí podermos evoluir. É essa a ideia desta nova edição, que espero que cresça tanto ou mais do que a outra, e que, para o ano, estejamos aqui novamente a fazer previsões e falar da próxima edição do livro. Claro, claro. E agora vamos voltar aqui a Génios e falar um bocadinho, então, do que é que Génios têm para este ano. E a primeira carta, logo, a carta central, é a carta da temperança. A temperança que é, sem dúvida, uma carta muito, muito bonita, que marca aqui as tendências do ano, não é? O cinto, o coração do ano. Eu gosto muito desta carta, ela é poderosa. É poderosa, sim. Para as mentes mercurianas, ela é demasiado, provavelmente, tranquila, calma e serena. Normalmente, os nativos de Génios gostam de um pouco mais de agitação. Mas este ano, sem dúvida, o que lhes é pedido é para terem calma. Se nós repararmos nesta carta, nós temos um anjo com duas asas grandes que protegem, que dão calor, que dão acolhimento e mostra um equilíbrio que temos ali ao centro, um triângulo no peito. Para além disso, há ainda que notar que esta carta, o anjo está a passar água de uma taça para outra ter ele a passar esta água, tem que passar de uma forma minuciosa, mesmo com o tempo. Por isso, este ano, pede-se a estes nativos calma, tranquilidade, saber esperar, saber esperar pelo momento certo. Ouvir também a voz do coração da intuição, porque esta carta está carregada de um lado intuitivo, com toda a água e com toda a natureza que ela aqui tem. E por isso, será por aqui o caminho, sem dúvida. Um grande desafio logo à partida. É, é uma carta, de facto, com esse poder todo. E é curioso pensarmos que, se não será tão fácil para gêmeos aceitar a carta, por outro lado, traz a gêmeos uma maior tranquilidade, um maior bem-estar, uma ligação sobre as polaridades, às vezes, do pensamento. Exatamente. Que podem ajudar muito em termos de resoluções de vida. Uma carta, portanto, muito, muito resolutiva. Então, vamos aqui olhar as cartas que vêm a seguir. Vamos aqui focá-las. Aqui voltamos à temperança. E vamos perceber que, nos desafios, temos uma carta muito interessante, que é o Seixo de Paus. Interessante porque é cheia de fogo, de energia, não é? De poder. Exatamente. Vem trazer aqui à nossa temperança a capacidade de concretizar um reequilíbrio que nos vai chegar. Estes nativos vão ter como grande desafio de 2016. Por um lado, a tranquilidade que será esse o caminho deles. E, por outro lado, vão ter aqui a questão do reequilíbrio. Do reequilíbrio com força, com determinação e com o saber também vencer. Temos ali uma coroa de louros que nos diz que vão conseguir alcançar os objetivos, vão conseguir sair vitoriosos. Há também aqui outras questões mais ligadas ao ego. No fundo, este caminho faz com tranquilidade e com humildade, com o saber chegar no momento certo, aqui com a ajuda da temperança. Tenho a certeza que eles vão conseguir lá chegar muito, muito bem, muito facilmente. Desde que saibam esperar. É, é verdade. E também esta grande capacidade de serem capazes de aceitar este mundo em redor, esta integração com as energias, com a força, com a vitalidade da vida. Então, do outro lado, o que é que vai facilitar? Bom, a carta que, do outro lado, vai facilitar este caminho para gêmeos é a papisa. A papisa que nos vem falar de conhecimento, que vem aqui ajudar à mente mercuriana de gêmeos, vem falar aqui do conhecimento, do estudo, da curiosidade que estes nativos tantas vezes têm e acrescenta o lado intuitivo. O lado intuitivo de saber agir no momento certo, com sabedoria, com uma sabedoria ancestral e com uma grande ligação ao divino. Julgo que, com estes ingredientes, eles vão, sem dúvida, conseguir desenvolver a sua intuição, a sua espiritualidade, ganhar outra serenidade que lhes é pedida nesta fase de vida. É, sem dúvida, portanto, a papisa traz-nos muito do grande conhecimento que temos da vida, não é? Que trazemos connosco. É incurioso, às vezes, falar-se mal da papisa porque ela oculta ou esconde. De facto, o papel da papisa, em termos positivos, é saber gerir bem a nossa relação com os outros, connosco próprio e com os outros. Exatamente. As consciências que trazemos já, mas que, se calhar, se saíssem sem regra, sairiam perigosamente. Portanto, para gêmeos, é mais uma vez um ponto de equilíbrio. Exatamente. Porque esta carta está aqui a fazer um grande equilíbrio entre, aqui, neste caso, o antigo e o novo, entre a consciência e o inconsciente, entre as forças maiores, às vezes, da vida e aquelas com que nós somos capazes de lidar para já. Portanto, este passar, Kiki, é muito cuidado por esta papisa. Exatamente. Portanto, mais uma vez, uma carta de grande reequilíbrio. E a última carta? O que é que esta última carta nos vai, agora, trazer? Vem-nos dar um conselho, não é? Ela vem-nos dar um conselho com a estrela. A estrela que nos vem falar do otimismo, da fé, da sabedoria, também, do lado mais de acreditarem que vai tudo correr bem, é assim que eles têm que acreditar. Sim. Aqui ainda temos, aqui, a carta da papisa. Vamos focar a estrela. Exatamente. Ele vem-nos mostrar, estes nativos, que tudo vai correr pelo melhor. Portanto, basta acreditarem que têm um anjinho que os protege. E, por outro lado, esta carta, vem-nos fazer uma ligação, se repararmos, com a temperança, não é? E a parte da água. Vem-nos fazer uma ligação também com a papisa, com o lado maternal, que também tem a água, não é? A papisa também são, aqui, as emoções. Também tem ali a lua, que nos vai falar do feminino. E, portanto, julgo que será, sem dúvida, um ano de desenvolvimento. De desenvolvimento individual, de uma forma global, de uma forma espiritual, em que o conhecimento não faltará, a intuição não faltará e será, sem dúvida, um equilíbrio e um reequilíbrio que eles poderão contar. É muito de profundo, de diálogo profundo, de diálogo emocional, que está neste ano. Há um grande crescimento emocional aqui marcado. Há também um grande reencontrar pessoal, não só do que vem detrás, como do que está para a frente. E isto é muito curioso, porque as várias cartas, mesmo aqueles seis de varas de há pouco, nos mostravam que a grande ligação que este ano traz para gêmeos, também com os outros, com os que lhe encorajam esse avanço. Portanto, o desafio também é aceitar que os outros nos podem encorajar nesse avanço. Um tipo de gêmeos que podem ser ajudados este ano. Pronto, e com isto nós fechamos estas previsões, que são muito bonitas, digamos que sentimos aqui um bom ambiente e grandes possibilidades para gêmeos neste 2016, em termos de evolução, de crescimento, de bem-estar, de grande consciência de si próprios e do universo. Sim, sem dúvida vai ser um ano excelente para os gêmeos, não tenho a mínima dúvida. Um ano muito bonito. Portanto, é quase, digamos, fácil desejar a gêmeos que tenham um bom ano, porque sabemos que tudo indica que, de facto, está a acontecer um ano bom para gêmeos em 2016. Fiquem bem, estaremos aqui para outras previsões. Fiquem bem, gêmeos, bom ano. Um bom ano. Tchau. Obrigado.